Já estamos ao vivo, Tatá? Sim. Cês tão hoje, não, né? Cês tão em casa. Cês tão em casa, com um mega... Como chama? Que é a pessoa que... Que cozinha? Chefe, Masterchef fazendo massa pra nós, né? Nossa, hoje foi maravilhoso. Que delícia. Nosso Masterchef. Nossa, você viu a felicidade dele? Quanta... Nossa, gente, você sabe que ele ficou ligado o dia inteirinho, né? Por causa... Ele falou pra mim, eu estou tão emocionado, estou tão... O meu coração está acelerado. Ó, que coisa mais linda. E a hora que a gente foi pra cidade? Como chama aquele negócio que vai falando as ruas pra gente? Que a gente coloca... GPS. Ele era o nosso GPS. Não desligou um só minuto. Você acredita? Obrigadíssimo. Elo, saudade. Elo, Eloide Gonçalves Ponce de Oliveira. Beijos, linda. Saudade. Vem pra cá você. Vem aqui ficar, passar umas horas com a gente, Elo. Estou pra gente matar essa saudade, né, filha? Acho que uns dois dias vai precisar, né, Elo? A Rita Seidan... Seidan, é isso? Boa noite. Ela é do Paraná. Beijo pro Paraná. Ó o nosso coração. Paraná. Ela não falou qual a cidade. Maria Alice, boa noite. Boa noite. Boa noite. A Elo, ai, isso que tá com saudade também. Olha, Elo, você deveria estar aqui com a gente hoje, que hoje foi divertido, viu, Elo? Você viu o nosso Masterchef aprendendo a fazer pão, massa de pizza? Hoje foi a primeira aula dele. A Maria Adelaide de Abreu Araújo, boa noite, Tatá. Boa noite. Glorinha de Oliveira, boa noite, Tatá. Um abraço pra você. Lu Fernandes, boa noite. A Maria Adelaide já compartilhou, muito obrigada. Cláudia Silva Santos Santos, boa noite. Valéria do Carmo Soares, não consegui ler o outro sobrenome dela, mas boa noite, bem-vinda, ansiosa por esse momento. Ai, você tá como eu, eu fico tão ansiosa, não vejo a hora, sabe? Vai chegar, chega no meio do dia, eu fico toda ansiosa, igual o Bernardo. Hoje ele ficou todo ligado e eu sou assim também. Arimar Lavinas, boa noite. Ela de Recreio, Minas Gerais. É isso, Tatá? Alu Fernandes, boa noite. Giza Souza, boa noite. Maria Carvalho, bem-vinda. Saudade, Maria. Quanto tempo. Boa noite. O que ela escreveu mais aí? Eu não consegui, aqui não dá pra me ler, filha. A Maria Carvalho escreveu mais alguma coisa. Boa noite. Adriana Amélio Martins Beleze, boa noite. Alu falou, vontade de comer aquela pizza. Nossa, mas ficou boa, viu? Ficou uma delícia, ele fez todinha. Rosângela Moreira, já compartilhou, muito obrigada. Boa noite, Nisse, boa noite, Tatá. Boa noite. Solimar Gomes, Orlandelli, boa noite. Deve ser a primeira vez dela, né? Solimar Gomes, Orlandelli, bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. A Rosângela Moreira, boa noite. Já compartilhou, muito obrigada. Marlene Rezende dos Santos, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Tem umas meninas daqui, Tatá, que acompanham a nós também lá no Instagram, nas nossas lives que a gente faz com os nossos empreendedores, com as nossas empreendedoras, pessoas, artesão, qualquer tipo de trabalho. Quer bater um papo com a gente, é só chamar nós no WhatsApp. A gente bate um papo lá no Instagram. E tem meninas daqui que acompanham a gente lá também. Maria do Carmo Silva, boa noite, Nisse e Tatá. Ângela Silvino, boa noite. Para as pessoas que mandam o coraçãozinho, Tatá, a gente não... Às vezes não dá para a gente ver. Olha aqui o nosso coração para vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Raquel Abreu, boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Tem uns meninos que mandam um coraçãozinho que bordam e não falam. Meninos, olha, por favor, fala aqui com a gente. A gente quer saber quem borda, quem faz crochê, quem faz tricô, qualquer tipo de artesanato. Nossa, o artesanato é maravilhoso, gente. Nossa, eu, por exemplo, conheço pessoalmente o... Gente, pensa, já pensou que coisa mais linda, que gostoso? Foi o tempo que nós meninas, nós mulheres fazíamos crochê tricô ou não. Hoje, nossa. E se não me engano, deixa eu lembrar o nome de uma cidade. Ela é bem pertinho de São Paulo. Quando eu fiz uma feira em São Paulo, no Ibirapuera, tem uma cidade de... Acho que são um rock, se não me engano. São os homens que bordam tapeçarias. Esse tipo de bordado é homem. A pastora, deixa eu ver aqui, volta ali, filha, que aqui já mandou pra mim, eu não vou conseguir ver. A pastora Virlene Dias, boa noite, bem-vinda. Valéria do Carmo Soares, faço pintura em tecido. Eu também, eu amo pintura em tecido. Não está dando tempo, mas amo pintura em tecido. Toalhas, todo tipo de pintura. Inclusive tela, né, fiz artes plásticas. Quero mandar um beijo grande pra minha professora de artes, foi a daqui de Marília, a Regina Menezes, que pinta divinamente. Fiz uns workshops com algumas professoras de fora, mas a minha professora, a Regina, foi a Regina Menezes. A Leia Bonfim, boa noite, linda, muito obrigada pelo carinho. A Solange Almeciso Cal, boa noite, bem-vinda. A Elô falou, estou mandando chuva de coração. Ai, Elô, que lindo, muito obrigada, Elô. Nossa, Elô, quanta saudade. A gente precisa botar nosso papo em ti, Elô. Por favor, vamos marcar, né. Auricélia Araújo Silva, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Nossa, eu fico aqui vendo a Elô. Elô é uma amiga tão querida. Gente, a gente se divertia tanto quando a gente participava de alguns encontros na nossa cidade de artesanato. Né, Elô? Que delícia e que saudade desse tempo, né, Elô? Tomara que volte logo, né, filha? Agora sim, eu estou vendo que ela está mandando chuva de coraçõezinhos. Ai, que lindo, obrigada, Elô. Elô, eu estou mega feliz com tudo que está acontecendo, com as bênçãos, com as glórias recebidas. Você sabe do que eu estou falando. Estou muito feliz, 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 feliz mesmo. Mas não vamos parar de orar, não vamos deixar, não vamos continuar orando, né, Elô? A gente precisa, né, você sabe. A Mário Oliveira. Boa noite, Nisse, boa noite, Tatá. Boa noite. É, a Lu também está mandando o coraçãozinho. A Lu Fernandes. Olha, gente, que felicidade, que gostoso, que alegria. Olha, a gente pode ter os maiores perrengues. Eu posso ter o maior perrengue durante o dia. Mas vai chegando esse horário, eu falo até para a Tatá. Vou pôr uma alegria aqui, gente, fazer cara de riqueza. Porque eu preciso falar com as minhas meninas, com os meus meninos, com os nossos seguidores, né. Isso é muito gostoso. Meide do Santos Barbosa da Silva. Boa noite. Chegou o horário esperado. Ai, que gostoso, que bom. Muito obrigada. Arimar Lavinas. Ai, são tantos coraçõezinhos. Ai, Tatá, que coisa mais linda. Vamos bordar, filha? Quantos minutos? Oito. Oito, já? Nosso patrão não paga hora extra. Então, vamos lá. Você coloca a vó aqui, filha? Deixa eu tomar um golinho de água, né. Porque a gente se fala muito, a garganta vai ficando seca. Vamos? Deixa eu sair daqui sem que... Ah, sim. Eu aguardo, eu te espero. Sem você eu não sou nada, né. Além de ser o meu Gugu, a minha loura José. Ai, peraí. Ana Nogueira. Ana, quero falar com você. Ana, deixei o WhatsApp. Eu me chamo aí no WhatsApp, Ana. Preciso falar com você, tá? Mas me chama no WhatsApp pra gente conversar. A Odete Albino também acabou de chegar. Muito obrigada. Tá, vamos lá, filha. Vamos bordar. Tá, filha. Vamos bordar. Meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, que estou fazendo esse, só esse meio e vou fazer esse daqui. A gente não vai fazer tudo isso daqui, tá? Mas a gente já fez. Fazendo esse daqui, olha, junto comigo. Vocês vão entender que é só fazer esse, essa outra parte, vai trabalhando e qualquer coisa. Depois a gente vai vendo aqui, né, Tatá? O que a gente pode fazer. Olha, eu adiantei bem aqui, porque eu tinha que adiantar esse trabalho. Deixa eu me ajeitar, filha. Eu tô desconfortável. Tá? Olha, como que tá ficando. Que ainda falta o acabamento, né? Deixei esse último aqui, caso, falo assim, tiver alguma menina que não entendeu aqui, a gente, apesar que fica gravado, né, Tatá? Fica, né? Que não entendeu como foi feito, a gente pode estar fazendo um vídeo, né, Tatá? Sim. Olha, esse aqui, eu já fiz a bainha, né, o ajur. Por isso que eu falo, eu não gosto muito de fazer colorido, não. Mas eu vou fazer o crochê aqui, porque aqui acaba não ficando muito bonito. Gosto de fazer branco no branco. Mas, nesse caso aqui, eu tinha que fazer colorido, tá? Olha, eu vou passar aqui, deixar um nozinho, porque ainda vou fazer a bainha. E vai tampar esse nozinho. Vou deixar um pedacinho de linha aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui, só que eu tenho que começar, vou passar pra cá, olha. Não tem problema que aqui vai ser a bainha, tá bom? Por isso que eu trabalho com tecido, é, sem fazer a bainha, tá? Olha, aqui. Vou tirar esse fiozinho exibido daqui, porque ele não faz parte. Não, filha, fica tranquila, tá? Olha, peguei... É sempre, olha, nesse tem esse coisa do quatro, quatro fios pra trabalhar. Venho aqui, vou descer aqui, olha. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Desci, olha, sempre fazendo. Tá dando pra ver, tá, tá? Sim. Meninas, vão comentando aí, tá? Vai vendo os comentários pra avó, filha. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vinda, meninas. A Dalícia, a Maria José, a Angélica... Angélica. Boa noite. Laura. É, a Laura Ivete. A Laura Ivete. Boa noite. Olha, eu venho aqui. Essas vainhas abertas, ela é assim, uma vainha aberta bem diferente, tá? Então, eu venho, agora eu vou subir aqui, olha, quatro pontos, sempre quatro pontos, tá? Vou contornar esse, é... Como chama? Losângulo? Fala isso aqui, não. Triângulo. Triângulo. É triângulo, né, filha? Vou contornar esse trabalho aqui. Ai, não lembro o nome agora, esqueci. Também são tantas coisas que acontecem na vida, né, filha? Olha, eu vou aqui contornando, caseando em volta, que eu peguei um fio a mais, mas não tem problema, vai ficar assim, não tem problema, não vou desmanchar. Por isso que eu já me empolguei ensinando o Bernardo. Bom, ele faz tempo que vem querendo aprender a fazer alguma coisa na cozinha, já tá na hora de aprender. O meu filho aprendeu, foi no perrengue da dificuldade, que eu não podia fazer, ele aprendeu a fazer esfirra, pastel, um monte de coisa. Mas, o B tá aprendendo por amor mesmo, que ele vê a avó cozinhando, a Nisuki, como ele fala, né? E ele ficava numa felicidade, gritando o pai dele pra vir ver. Ele, o pai dele, não tava nem aí lá, deitadão lá na televisão, né? Queria que todo mundo viesse ver a... Ele ia amar fazer, rasgar a massa do pão. Deixa eu voltar, esse aqui não ficou legal, ficou feio. A gente tem que tomar cuidado também. A gente tem que tomar cuidado também. Ela exige muito dela mesmo. É aqui, ó. Ficou fora. Verdade. Tô escutando um barulho. É no seu... Você está acompanhando aí, né, filha? Sim. Sim, senhor. Tô no meu fone. Você tá ouvindo? Eu tô. Olha, gente, que fácil. Fácil e bonito esse trabalho. Esse que eu mostrei, postei ele aberto. Nossa, essa amostra eu fiz há muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu ensinei muito tempo esse tipo de trabalho e bordado livre, tapeçaria, pela... Na nossa Secretaria da Cultura, aqui em Marília, Secretaria do Trabalho, do Estado de São Paulo. Isso enrosca mesmo. Eu quero ver a bordadeira, que nunca passou por isso. É um trabalho fácil de se fazer, rende a bainha aberta. É um trabalho que rende pra fazer, tá? Fica muito bonito. Olha como que vai dando... A gente vai fazendo um acabamento e vai ficando bem bonito. Quero fazer algum trabalho. Fica à vontade. A gente, eu falo que a gente vai criando em cima daquilo que foi feito. Nessa época, eu tinha muito mais tempo. Eu tinha que criar vários projetos. Hoje o tempo... Parece que o tempo ficou curto, não ficou, Tatá? Sim. Nossa... A professora tava falando na aula, como que o tempo tá passando rápido. Nossa, o meu tempo ficou mais curto. Não rende tanto como antes, menina. Credo. Que esse fiozinho saiu fora, eu tenho que procurar aqui o meio. O C1 já tá quase acabou, hein? Já? Sim. Já pula pro próximo? Sim, vou. Que delícia, né? Você deve estar ansiosa, né? Não. Nem um pouquinho? Hum? Um pouco. Aí já começa a ir pra fora, trabalhar. Como é que fala? Não demora ainda. É, né? Presencial, como chama? Estágio. Estágio. Vai demorar? Vai. Nossa, é verdade. Tá dando pra ver, Tatá? Sim, senhora. Não, eu tenho hora, sim. Eu não sou senhora, não. Eu vou até comprar um relógio agora pra eu ficar com hora. Sabia? A gente tem que ter hora. A gente tem que ter hora, não. Sem senhora, não senhora. Que senhora do paramba, né? Tem que ter hora. Hora pra tudo, Tatá? Pior, vó. Eu tenho que contornar essas flores. Qual a pergunta, filha? Não, só boa noite, vó das meninas. Bem-vinda, meninas. Obrigada pelo carinho. Obrigada aquelas meninas que falam comigo. Chama lá no WhatsApp. Procuro responder pra todas. A gente arruma um tempinho, né, Tatá? Sim. E vamos responder... Opa! Eu acho que eu errei aqui. Ainda bem que a gente veio a tempo, né, filha? Pra frente. Quando eu vou lá na frente, sempre como se fosse fazer um ponto... Aqueles pontos que a gente usava pra costurar roupa antigamente. Quem costurou na mão, fez roupa na mão, sabe do que eu estou falando. Nesse ponto, ele vai e volta. Não sei como chama. Será que é ponto atrás? Não lembro. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Acertando. Eu gosto muito de prender o tecido, né, na perna. Porque ele fica firme pra gente trabalhar, né, Tatá? Ah, desculpa, filha. A Maria Augusta disse que tá ficando linda. Muito obrigada. Elenita Matos, boa noite, Tatá. Boa noite. Ah, Nenê, obrigada. Ela disse que tá atrasada. Tá não, Nenê. Tá dentro do horário. Nós adiantamos um pouquinho, né, Tatá? Com o que você falou? Não, aqui o tema... Não, acho que nós também estamos dentro do horário, Tatá. Sim. Verdade. Achei que nós estávamos adiantadas, filha. Muito obrigada, meninas, pelo carinho. Se vocês não encontrarem na cidade de vocês o tecido pra bainha aberta, nós temos aqui, agora, a metro, né, Tatá? Não é por metro, é a metro, não é? Tô certa ou tô errada, filha? Tô certa ou tô errada? Como dizia o homem lá da novela. A Leila Cronenberg, é isso? Boa noite. Que trabalho lindo. Qual a linha que você está usando? Eu trabalho com essa linha. Está sem marca aqui, mas é a Cleia Mil, tá bom? A Cleia Mil é a que eu faço o crochê. Vou até pegar aqui um trabalho pra mostrar pra vocês, olha. Aqui eu faço a bainha aberta, tá? Aqui, faço o crochêzinho. E também estou usando a Cleia Mil, meninas, no monocromático. O que é monocromático? É aquele risco que você borda de uma cor só de linha inteira. E depois eu vou estar mostrando aqui pra vocês, que eu estou bordando alguns panos monocromáticos. Então, pode ser bordado também o monocromático, a gente usar a Cleia Mil. Ela rende bastante. Não está mais tão barato como um tempo atrás, né? Mas é a melhor. A Tereza da Cunha Borges, maravilha o seu trabalho. Maria José Rabelos, muito linda. Muito obrigada. A Leila, muito obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês. Olha, dois, às vezes não dá pra vocês perceber, mas é quatro fios aqui que eu pego, tá, meninas? Pra fazer esse contorno aqui em volta. Vocês podem fazer aqui, por exemplo, no branco e contornar com uma linha colorida. Também fica muito bonito. Aqui, por exemplo, ó, eu já tenho, já fiz a bainha, que é o ponto ajuro, ou como chama lá da Torre de Enféu? Ponto Paris. Isso. É. Pode chamar de ponto Paris ou ajuro. Na mão, que eu faço na mão, que eu já, inclusive, tem vídeo já ensinando. Eu vou fazer um crochê branco. E o acabamento do crochê, depois eu vou postar bonitinho pra vocês verem como que vai ficar. É, vou fazer nessa cor. Vai ficar maravilhoso. A gente tem uma linha de qualidade, né? A Cleia Mil é uma linha de qualidade. Uma marca de muito tempo. Trabalho com a Cleia Mil. Desde que eu me conheço, trabalhando com artesanato, a gente não tem nenhum tipo de problema com essa marca. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, né? Com essa marca. E se tiver algum problema, eles assanam na hora, eles resolvem na hora com o maior carinho. Espero que ninguém tenha, lógico. Pode acontecer. Pode acontecer, lógico. Como todo, né? Como todo tipo de material que a gente trabalha, isso pode acontecer. Como eu estava falando pra vocês, a gente tem essa sacaria, tá? Ela é 82 de largura. 82 assim, sem costura. Então, ela sai, eu coloco... Ela com essa bainha. Com a bainha já na... As duas bainhas que eu faço no ajuro. Ela fica com 80 de comprimento. E quando eu mando cortado, com as pessoas já pedem cortado, eu mando 55 por 80. Pra ficar um pano bonito, um pano com... Eu falo com pano elegante, né? Não é aquelas tripinhas de pano. Inclusive, a gente vai estar recebendo já pra próxima semana, né filha? Material pra gente padronizar a nossa metragem, né filha? Norma Maria de Oliveira Carvalho. Boa noite, Nisse Tatá. Você sempre arrebentando isso? Tô meio longe pra ler, a vó hoje não tá chegando. Maravilha. Fiquei uns dias sem te assistir. Agora estou vendo que você usa as maravilhas. Ah, e as suas maravilhas. Muito obrigada pelo carinho. Desejo a todos um grande final de semana. Pra nós todos, muito obrigada mesmo. Sofia Gama, boa noite. Bem-vinda, Sofia. A Sofia, Nisse, estou aqui tentando fazer isso. É lindo demais. Eu amo bainha aberta. Nossa, eu também, eu gosto. Porque rende, né, Sofia? Rende. E é realmente muito bonito, né? Realmente é um trabalho maravilhoso. Já pensou? Eu não tenho nenhuma pronta mais do branco no branco. Mas ele é... Fica assim, eu falo, a única que eu tenho é essa aqui que eu fiz, né? Que foi de uma live, o resto vendeu tudo, né, Tatá? Que, olha, eu fiz branco, mas aí eu quis mostrar pra vocês que também a gente pode bordar nesse mesmo tipo de sacaria. Não é só pra bainha aberta. Ele pode ser bordado também. Mas eu falo, gente, mas não é um mimo? Todo branco? Olha que coisa mais linda. Então, eu falo assim, o branco no branco é a coisa mais linda. Eu falo, como sempre falo, parece um doce de coco. Maravilhoso. E tão maravilhoso que fica. Não precisa... Olha, e não é um pano, gente? Pra ser usado... Aqui eu errei. Vou ter que voltar. Vou ver se eu consigo voltar. É... Não som na... Em cozinha, pano como guardanapo, pano de copa, como costumam falar, pano de copa, né? É... Eu uso também como toalha de mão em lavabo. Maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma amiga que é médica, que sempre comprou muito. Ela gosta todinho branco. Esses tecidos aqui, nesse mesmo tecido, né? Na sacaria, todinha... Todinho branco. Deixa eu ver, eu vou conversando. Eu já tinha até esquecido onde que eu tinha aqui, você acredita? Nossa! Acho que ia ficar... A vó hoje tava meia lenta. Será que eu tô lenta? É eu mesmo? Será? Não quero fazer com as duas florzinhas. Quero fazer só com uma flor... Também fica bonito. Modificam. A gente vai modificando. Meninas, eu até tenho, assim, uma... Uma coisa que eu vejo e penso. É o que eu penso. Tem mensagem, eu acho. Oi, filha. Tem mensagem. Tem mensagem? Elira Machado. Boa noite. Essa Elira Machado é sempre minha parente, né? Que eu também sou machado. Boa noite. Bem-vinda, Elira. Tereza da Cunha. Borges, Tatá. Que curso você está fazendo? Técnica de enfermagem. Pra cuidar da vó, porque a vó já tá velhinha. Ela vai ser minha cuidadora. E aí dela, se não for minha cuidadora, né? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Não, é brincadeira. Ela está fazendo técnica de enfermagem. A Sofia Gama, eu digo que é o godão doce. Nossa, já pensou que delícia? É o godão doce. Que coisa mais gostosa. Gente, eu falo assim. Tem vários pontos que eu criei. Desenhos que eu criei. Nunca que eu vou falar... Você não posta, não fala... Pode falar que é seu. Pode bordar à vontade. Pode, pode... Desde a época de pintura. E hoje tem muitos riscos meus. Eu uso muito de outras pessoas. Mas tem muitos riscos meus que eu uso pra bordar. Então, eu falo assim. Vi muita gente brigando. Vejo muita gente brigando. Isso é meu. Eu, inclusive, tive esse problema no grupo nosso, né? Do bordado... Eu nisso e bordado de pessoas falando... Essa pessoa não pode postar, denunciando. Que era exclusividade, que era dela, que não sei o quê. Gente, nós não somos donos de nada nesse mundo. Nem da nossa vida. Isso tudo é passageiro. O nosso criador maior criou maravilhas. Nos deu inteligência. E ele criou maravilhas. Maravilhas. O homem... O homem é o modo... Fala você, o ser humano. Vai lá. Copia tudo que esse criador fez. Pinta... Faz terra... Faz... Sabe? Um monte de coisa. Não é verdade, Tatá? E eu não vejo ele reclamando o que é dele. Brigando por direitos autorais. Nossa, isso não é bacana, gente. Olha, esse daqui é uma criação minha que eu criei. Deixa eu voltar aqui. Eu errei um ponto. Um fiozinho. Olha, um fiozinho que a gente... Olha, pode enroscou. Mas não tem problema. Um fiozinho que a gente erra, ela fica feia. E alguns outros que eu criei, gente... Fica à vontade. Pode copiar. Pode falar que é seu. Eu não me importo. Nunca vou me importar. Não existe isso. Isso é meu. Não existe meu. Existe nosso. Vou embora dessa terra e tudo aqui fica. Por que eu vou brigar com uma coisa que eu... Nossa, se eu estou aqui ensinando... Ensinando não, que eu não ensino. Eu passo dicas. É porque eu quero que... Deixar um legado. Quero que seja passado pra frente. Que alguém passa... Outra pessoa passa pra frente. Uma adolescente aprendeu. Vai passar pra frente. É isso que a gente tem que pensar. Deixa eu ver. Eu acho que eu não estou... Achei aqui. É... É isso que a gente tem que ver. E não ficar, sabe... Discutindo por uma coisa tão pequena, tão boba. Eu sempre tive vontade de falar sobre isso. Hoje eu... Acho que eu estou inspirada. Não, mas não é uma realidade, gente. Vamos combinar que não é uma realidade. Desde quando vocês viram o nosso Criador descer aqui na Terra e brigar, bater nas costas de alguém, foi ser meu. Eu que fiz. Eu criei. A natureza. Eu quero ver alguém copiar o ar que nossa respira, né? E falar, esse é meu. Brigar por ele, né, Tatá? Eles podem até falar assim, ah, ensaquei o ar, mas não é a mesma coisa. Márcia Toscano. Boa noite. Ela é de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Um beijo para o Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelo carinho. Maria Elisa Corneto. Isso? Nunes. Isso mesmo. Verdade. Ah, tá. É sobre o que eu estou falando. Muito obrigada por concordar. A Lu Fernandes também falou verdade. Mas é uma realidade. Eu tive problema no grupo, gente, de pessoas lá brigando que não era para aquela pessoa postar aquele trabalho, porque era dela. Um risco lá do... Ai, eu não vou nem falar nada. Eu vou parar. Vamos bordar que eu ganho mais? Porque eu não gosto dessas coisas. Eu acho muito, assim, fora de propósito, sabe? Não tem nada a ver. Esse eu vou subir aqui, porque deu uma diferença de um fio apenas. Mas eu vou subir aqui, como é meu, não vai ter problema nenhum. Então, aqui, o fiozinho saiu fora. Eu vou consertar ele. Aqui eu fiz bem rápido. Eu tive alguns contratempos. Eu tive que fazer bem rápido, adiantar bem rápido. Isso aqui a gente não pode fazer errado. Ele rende, mas tem que ser feito com calma. Para ficar bonito e perfeito. Como esse que eu fiz, que eu vou até mostrar. Gente, olha, esse está perfeitíssimo. Dá uma olhada. Essa amostra tem 25 anos que eu fiz. Nem fiz o crochê. Tem muitas amostras. Tem uma quantidade... É muitas, é muitas que eu tenho. Tem umas que é bem difícil. Nossa, eu enrosquei toda a linha aqui. Não dá para a gente fazer a live, que é muito longa. Muito trabalhada. Mas eu procuro fazer as mais... Vou procurar fazer as mais fáceis. A gente vai contornando. Olha lá, já estou chegando quase no finzinho. É dos dois lados, tá? Aqui vai sendo igual. O mesmo processo que eu fiz aqui. Será feito do outro lado. Tá? Pode ser daqui para lá. E vindo de lá para cá, se quiser. Depende muito de cada pessoa. Eu faço dos dois lados. Tanto venho para cá, como venho para cá. Então, depende de cada pessoa, né? Da prática de cada pessoa. Quem está abordando umas bainhas abertas bonitas é a Maria Adelaide. Ela tem feito umas coisas bem bonitas. É a Evan Silva. Eva Silva, é isso? Eva Silva Gularte. Volta para a vovó, filha. Parabéns pela inspiração e pelo trabalho. Muito obrigada pelo carinho, Eva Silva. Darilva Sampaio, é isso? É isso. Tá falhando, né, filha? Acho que deve ser a internet, né? Nossa, tem muita gente aí que passou e a gente nem viu. Boa noite, meninas lindas. Bom, obrigada pelo meninas. Eu estou incluída nessas. Tem cheira de freita. Bahia. Nossa, perguntei para o meu marido. Não quer ir para a Bahia? Ele falou, não, não tenho vontade. Ele veio da Bahia com nove anos. Nunca mais quis voltar. Marta Mendonça. Muito obrigada pelo carinho, Marta. Lindo seus trabalhos. Amo. Eu queria bordar fraldas. Para o meu netinho. Mas elas são finas. Não, e o bordo na fralda cremer luxo. Sem nada de forrinho atrás, não. Como eu faço? Você pode me ajudar? Sim, claro. Se eu estiver no meu alcance, a gente faz isso. Eu te agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe você também. Ela é de Piraúba, Minas Gerais. Boa noite. Sim, tem aí disponível nosso WhatsApp, né, Tatá? Não consegui colocar ainda, vou. Sim, mas você coloca daqui a pouco, né, filha? Daqui a pouco a Tatá coloca aí o WhatsApp. Mas também está na página, né, Tatá? Tá. Não é difícil você entrar na página e... Esse WhatsApp é para conversar com vocês, tá? Tá bom? É para isso. E chama lá e a gente bate um papo, veja o que você está precisando. Manda foto de direito e avesso de fralda bordada que eu tenho, para você ver que não é difícil, que é fácil de fazer. Não é um bicho de sete cabeças. A única coisa que eu sempre falo, eu não uso bastidor para fazer bordado nenhum, tá, gente? E eu não gosto, principalmente na fralda. Eu tem P. Eu acho que ela é fina, repuxa. Depois, quando você tira o bastidor, ficou todo repuxado, toda... É, como dizia minha mãe, enviesado, né? Ficou esquisito, cheio de beiço. Não gosto. Mas dá para bordar numa boa fralda, tá? Olha aqui, eu terminei a linha. Não terminei o trabalho, não. Olha como vai ficando o avesso. Esse trabalho não fica um avesso, assim, aquela coisa do outro mundo. Mas fica bonito. A gente procura fazer o mais perfeito possível. Nozinho bem suave. Deixa eu pegar uma tesourinha que eu deixei por aqui. Ela sumiu, não tá aqui. A gente corta aqui rentinho, tá? Minha tesourinha tá cega igual a nisse. Tô precisando de uma nova, né, Tatá? Tô precisando de uma nova. Deixa eu voltar para esse trabalho do meio aqui. Onde eu parei, só para vocês verem como que eu vou... Opa, não, não, pelo avesso, né, dona Nisse? Calma. Ó. É pelo direito, né, dona Nisse? Não é pelo avesso. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tem que fazer isso aqui, tá? Porque eu quero voltar daqui pra cá. Eu vou voltar fazendo... Eu vou começar aqui, olha. Estão vendo que eu vim aqui? Então, eu vou começar esse trabalho aqui. Então, eu vou passar essa linha bem aqui embaixo. Pra não ter problema com o nozinho. Ele vai ficar escondido aqui. Eu vou passar essa linha aqui, olha. Não vai aparecer. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha, essa aqui, olha. Não tem a linha aparecendo, tá? Aqui eu vou fazer... Tá com sono, Tatá? Não, pô. Vamos subir aqui. Osmari da Rocha. Boa noite, Nisse. Boa noite, Tatá. Boa noite. Norma Sueli. Amo seus trabalhos. Muito obrigada. Iraci. Muito obrigada. Iraci, olha. Chegando seu mimo aí, me fala, tá bom? A gente conseguiu colocar no correio só hoje. Que nosso motorista agora trabalha fora também. Tem um outro trabalho, né, Tatá? Sim. Ficamos sem motorista, né? Isolado na fazenda. E aqui, nem eu, nem a Nissuki, nem a Tatá Diriche. O carro fica... A gente vai... A gente tá pensando no carrinho do Pampan. Fred e Friston. Fred e Friston. Aquele que a gente batia com o pezinho no chão. Gente, como era dourado. Era a coisa mais gostosa, aquele desenho. Assisti muito. A gente era casadinha de novo. Eu adorava assistir aquilo, você acredita? Ai, que bom. É legal mesmo. A gente era jovem, né? Casei com 20 anos. Já pensou que é isso? Duas crianças casadas. Eu com 20, ele com 21. É muita criancice, junta, né? Não, era duas crianças cuidando de três crianças. Oi. Já pensou? Que delícia. A gente... Era duas crianças cuidando de três crianças. Mas é muito gostoso, né? Sempre trabalhando junto. É muito gostoso. A gente... As nossas conquistas. Junto, graças a Deus. Vera Bronzon. Boa noite. Vera, quem chega atrasado não tem merenda. E hoje a nossa merenda vai ser o quê, filha? Pizza. Pizza feita pelo Bernardo. Gente, a primeira aula dele hoje. Gente, achei tão bonitinho ele rasgando a massa. Filho, você tem que rasgar a massa. É assim mesmo, viu, gente? Massa de pão, de pizza, chama rasgar a massa. Ela é ainda mole, rasgando a massa. E ele foi uma graça. E não é que ficou muito boa mesmo, Tatá? Ficou, né? Ele falou que a semana que vem tem uma nova receita. Só que a semana que vem, foi a partir da semana que vem, todas as receitas dele ele quer que deixe escrito. Ele quer que, é, tenha uma nova receita. Ele quer que ensina passo a passo a receita. Ai, que bonitinho. Gente, ele tá amando, né? O avental dele era enorme. Ele quer um avental do tamanho dele. Porque o avental dele é o meu, né, Tatá? Que ele usou hoje. Ele quer tudo, tudo igualzinho o que tem que ser, sabe? Como chama aquela touca de cozinheiro? Sabe aquele negócio de cozinheiro, de masterchef? Diz que quer um. Vai ter que rebolar essa semana e fazer pra ele. Não sei como. Bernardo é uma graça. Ai, a Vera disse que viu. Fiquei com água... Vera, mas ficou boa, viu, bem? Ficou uma delícia, muito bem recheada. Gente, eu queria até... Eu poderia ter feito uma foto na hora que eu cortei a pizza quente. Aquele queijo no meio, escorrendo. Que delícia. Nossa, ele que quis, sabe, pôr todos aqueles recheios. Ó, foi muito bonitinho. Ele é muito inteligente, graças a Deus. A gente vai... Vocês viram que eu voltei contornando? Eu comecei aqui na metade, gente. Porque pra não ir até o fim ia demorar muito. Olha, eu voltei contornando aqui. Mas eu quero fazer aquele mais um trabalho. Vocês puxam mais um fio, porque aqui foi o seguinte, ó. Eu pulo seis e puxo o sétimo, tá? E puxei aqui... Eu vou até contar pra vocês verem. Pode fazer menor isso daqui também, tá? Não precisa ser tudo isso daqui. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Na realidade, ele é quinze. Mas como eu errei na hora de pôr o primeiro, tive que puxar mais dois fios, ficou com dezessete fios. Vocês podem diminuir, não tem problema nenhum, tá? Fica bonito. Vai criando em cima, né? Vai criando em cima, não tem problema nenhum criar e falar que é de vocês. Não me importo com isso. Pode ficar bem à vontade. Como eu falo, use e abuse da criatividade de cada um. Eu acho que tem que ser assim. Nós não somos donos. Às vezes, eu já tive pessoa próxima que falava, mas esse muro é meu, eu não quero que imposta. Que meu nada, você vai morrer, eu não vai levar. Aqui não tem nada meu, não. Deus deu emprestado pra gente usufruir. Tá certa a palavra? Usufruir e cuidar. Na hora que vai embora, o outro vem e vai usufruir daquilo que você deixou. Então, nada é de ninguém. Deus nos deu a capacidade de trabalhar, adquirir, porque a gente merece. Porque vocês podem perceber, quem não merece, ela trabalha tanto, ela luta tanto. E às vezes não tem nem o arroz e o feijão. Mas isso tudo é de cada um, né? Eu não estou aqui pra falar isso. Estou só falando sobre essa polêmica de que esse desenho é meu, esse risco é meu, esse bordado é meu. Não, lógico. Eu aprendi, fiz muitos cursos na minha vida, estudei muito e eu aprendi que todo mundo cria e todo mundo copia. Vocês veem a moda, a roupa, lá vai e volta. Então, a gente não tem que ter cobrança de isso é meu ou isso é seu. Ai, a Iracisca está ficando lindo. A Laura faz uma amostra, eu tenho que fazer. Como é que é? Nisse, para eu fazer uma amostra, eu tenho que fazer até onde? Olha, para você fazer a amostra, você vai fazer... Retornar, olha, deixa eu mostrar nesse daqui, fica até mais fácil. Você, para fazer a amostra, você tem que fazer esse pedaço. Deixa eu mostrar, mostra aqui o começo. Olha, aqui onde está meu dedo, até aqui onde está meu dedo. Olha, tá vendo? Você vai fazer isso daqui. Olha, daqui voltando, olha, isso daqui você vai fazer, tá? Esse aqui é a amostra que você vai fazer. Faz um guardanapo inteirinho e guarda ele para você. Guarda assim, modo de dizer, né? Coloca lá nas suas coisas. Como eu faço? Eu tenho essas amostras, porque eu tinha... Era um curso técnico que eu dava, né, na prefeitura. E eu tinha que ter o projeto, a amostra. Mas, eu não sou muito fã de amostra, não, viu? Eu acho que é muito dinheiro parado. Não vale a pena. A amostra é muito dinheiro parado. Quantos minutos, filha? 49. Acho que deu para as meninas entenderem. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Tem a... Eu deixei esse... Eu fiz uma... É uma foto, né, filha? Sim. Dele aberto, ele todinho. Deixei ele na página e no grupo, né? A foto da página e no grupo, para a pessoa ver como que foi feito, tá bom? Você pode colocar lá, fazendo favor, filha? Tá bom. Eu? Ai, que bonitinho. Vou voltar voltando aqui. Laura, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. Você deixa o WhatsApp aí, filha? É... A Iracis que está ficando linda, muito obrigada. É simples, viu, Iracis? Muito simples. Muito simples mesmo esse trabalho. Não é complicado. Parece que é um trabalho, assim, grande. Parece, assim, por ele ser grande, parece ser complicado. Mas não é. Ele é muito simples. Eu gosto da simplicidade. Você sabe. Você também, Iracis, que vive... Eu falo que a gente é do mato, né? A gente é da roça. A gente gosta da simplicidade, né? Iracis. E ele é muito fácil de fazer e rende para fazer. A Lu Fernandes, se eu não souber usufruir, perde antes mesmo de morrer. Sim, com certeza. É verdade. Eu, adolescente, eu aprendi a costurar com 300, porque eu era muito chata. E minha mãe falou, vai aprender a costurar e fazer suas roupas. Fazia o vestido, capava de fazer aqueles vestidos. A gente só usava vestido na época. Não tinha esse negócio de short, de calça, nada disso. E já vestia. Minha mãe falou, você vai usar? Eu falei, lógico, mãe. Eu vou morrer, eu vou largar. E pra quem? Minha mãe ainda até brigava comigo por eu ser assim. Não deixa nada guardado. Não tem que aproveitar mesmo. A Maria Delarde, que lindo. Quero fazer todo. Ai, muito obrigada. Vai sim, Maria Delarde. A Maria Delarde está arrasando nas bainhas abertas dela. Estão ficando maravilhosos. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Um bom final de semana pra todas. Muito obrigada pelo carinho. Vocês não sabem o alento que é esses minutos que eu passo aqui com vocês. Eu falo que eu renasço. Renasce? Como é? Fala a palavra correta, por favor. Eu quero falar, mas eu esqueço. Mas tudo bem. Assim, eu falei, eu broto. É como se fosse uma flor que desabrocha nesse dia, nesses minutos. Porque acontece, né? Eu tenho os perrengues da vida e todo mundo passa, o ser humano passa, lógico. Então, esses minutos aqui com vocês é pra mim a maior alegria, viu? Todos vocês, meninas, nossa? Não tenho palavras pra agradecer o carinho de vocês. Muito obrigada. Muita gratidão. Terça-feira a gente está de volta. Bom descanso. Ela escreveu lá, tá certo, renasço. Tá certo? Então, tô certo. Obrigada. Olha, tá vendo? Eu tenho um Google Online aqui. Muito obrigada, Lu. Salva a gente aí dessas perrengues. Muito obrigada, Maria José. Muito obrigada. Ela está abordando uma cesta num pano de copa. Estou fazendo bastante. Preciso postar as fotos. Bastante é o monocromático. Preciso postar as fotos. Não tá dando tempo. A Maria Elisa Carneiro, Carnieto Nunes. Como faço, Nisse, para conseguir fazer o ponto ajur? A gente tem vídeo na página e vídeo no canal Eunice Machado, tá? Se não quiser procurar na página, corre lá no canal. Se inscrevam. Eunice Machado, talvez lá seja mais fácil pra seguir. Tanto faz na página, como no canal. Pra mim, é bom os dois lugares. Ver o que é mais fácil pra vocês. Tem o vídeo do ajur, tá bom? E qualquer coisa a gente vai estar repetindo. Fazendo outros vídeos também, né, Tatá? Nada impede que a gente volte a fazer novamente o vídeo do ponto ajur. Que como chama também, filha, além de ajur. Ponto Paris. Que a nossa amiga não está aqui hoje, né? Não. É o que a gente falou, ponto Paris. É a torre enfermária. Saudade, Mari. Você não está com a gente hoje. Até terça-feira, meninas. Gratidão, gratidão. Um bom final de semana. Deus abençoe todos, todas nós, todas vocês, família. Abençoe o mundo, né? Abençoe todos os nossos seguidores e as nossas seguidoras. Muito obrigada mesmo. E até terça-feira, talvez um novo projeto. Vamos ver o que vem por aí. Muito obrigada, muito obrigada.